Olá, grandes super-hóis corrom, hoje eu vou fazer aqui um vídeo diferente, um vídeo aqui muito especial. Estou também dedicado agora a mostrar uma coisa interessante que foi um Funko que eu comprei lá do onde eu vim com os cursos, foi no stand da loja chamada Megif, é Megic na verdade, uma loja virtual que estava por um preço promocional, legal, aproveitei ali e comprei um Funko novo, um dos Funkos que eu tenho aqui, se vocês tiverem para ver aqui ó, esse Funko aqui ó, essa vez é da Batgirl, vamos ver aqui que de especial tem esse Funko aqui, vamos lá, vamos abrir, que legal aqui ó, atrás ó, vem só, esse Funko aqui, tinha um Funko aqui ó, essa linha, linha Joy Todrick, que é propaganda do Batman aqui com outros aqui, legal, Legend Collections, um anúncio aqui parece, aqui atrás no fundo, mas vamos aqui voltar, vamos lá ele olha aqui ó, esse aqui é um Alpintinho ó, ta meio sujo, tá com esse Alpintinho né, tá com esse Alpintinho aqui ó ó, é um Alpintinho ó, dá pra ver que é Alpintinho ó, dá pra ver que é não é sujo, é uma pintinha, aqui ó, isso aqui não é sujo, é uma pintinha mesmo, vou colocar aqui uma pintinha, uma coisa curiosa que eu posso destacar é essa batiguel, essa versão dela, bem curiosa, olha só aqui, o rabinho de cavalo, só uma coisinha que parece aquele de aviador, o formato da cabeça, bem curioso, é bem o padrão, desde aqui ó, é bem com esse tipo de olho né, posso mostrar aqui, comprar aqui a minha Daenerys, também aqui ó, o mesmo formato de olho, com a mulher maravilha aqui também, ou também com o Wolverine mesmo, bom, essa batalha que eu posso destacar de curioso né, é bem, é bem, é bem, é bom, sigam ou não me informaram, foi que me informaram, o cara aqui, o cara da loja que eu comprei né, ela compõe uma linha que é chamada de, uma linha de furgos, chamada de Bombe Shoes, que até aqui atrás tem uns assim parecidos né, que é uma linha, se for bem reparar, dá o mesmo aspecto que no retrô né, só é pelo, pelo óculos aqui de aviador que ela usa né, só com esse aviador, o modelo, o modelo como ela tá bem caracterizado, também tem um aspecto assim que ele é remédio, acho que é um aviador né, com toda roxa né, um decote assim, estercote né, aqui atrás tem até um mochilinho, vocês dá pra, vocês dá pra ver ó, reparar um pouquinho, vocês dá pra, deixa eu dar um zoom, deixa eu ver se eu dou um zoom, já desconsigo dá pra reparar, uma mochila aqui né, essa aspecto assim meio, meio chamativa assim com esse tom roxo, remete um pouco realmente, aquela trilhação por exemplo dela, no C.A. TV, daqui 60 né, uma meu retrô, meu vintage né, meu vintage que também é outro sério, outro sério também tem essa linha né, ali dos sulcos, é Bob Shills, pelo que ele falou, acho que foi é, a Mulher Maravilha também tem essa cara, tem esse aspecto né, o Batidel aqui, a Arlequinha também ó, o Coringa, é uma cara tem essa que remete, tem assim, um ar meio retrô que remete um pouco, aquele aspecto meio pin-up né, bem interessante né, esse jeito assim meio de contato com esse aspecto que remete assim, aquele meio elemento sex appeal que ela tem né, a própria heroína tem assim, aquele elemento que remete remete, aquela coisa né, é o padrão, como eu já mostrei nos outros, bem aqui nos outros, para reparar aqui, é idêntico, mas de todo jeito realmente, não deixa de ser um bom complemento né, dá para a coleção né, de mais um Funko aqui, estilo de Funko, é, bom pessoal, era isso que eu tinha para mostrar né, da minha mais nova aquisição de Funko, eu já, eu, eu também mostrei um pouco de todas as coisas, eu já mostrei né, todas as coisas né, eu vou dar um check para esse, porque realmente merece né, porque já que Funko né, é, coisa de Funko é bem interessante né, eu valia aprender um Funko, o Rio de Funko né, que não é uma coisa que eu costumo fazer, mas vai aprender um retro de um Funko, bom, se você não, se você não é inscrito no canal, se inscreva, aperta no sininho para deixar o seu joinha, na parte do sininho, para você receber notificações de novos, se você gostou disso também, aperta aqui na mãozinha do like, para ajudar no feedback, as coisas não estão muito fáceis aqui no Youtube, então por favor, isso aí, isso aí é necessário, então, então por favor, eu agradeço muito, me sinta aí, minhas reações, vocês vão estar aqui embaixo, então acho que vou deixar também, também aqui embaixo, o link, o link da loja que eu comprei, que foi interessante, que vale a pena, se você estiver interessado, pega, que eu comprei, acho que o link da loja virtual, parece que ela é virtual essa loja, então, eu tenho lá um estante, comprei-me nesse estante para uma promoção, então, olha, então, meu Deus, vale a pena, né? Parou, tem avante, e ó, sempre os danos! Parou, tem avante!